Agora apresentaremos então os exercícios de flexibilidade na posição deitado. A professora Jéssica vai demonstrar. Então, nível 1, abraça os joelhos, respira fundo, solta forte o ar. Tempo de permanência em cada exercício, de 15 a 60 segundos. Nível 2, estende o joelho e tenta tirar levemente o quadril do chão. A segunda posição do programa Multitraining, a posição sentado. Primeira posição relembrando o deitado, segunda posição sentado, terceira posição de joelhos, quarta posição em pé. Então, o primeiro exercício da posição sentado, demonstrado agora pela professora Jéssica Michels, Master Trainer do programa Multitraining, é a posição, o exercício borboleta sentado. Iniciantes, simplesmente vão segurar os pés por fora e procurar manter a postura ereta. Tempo de permanência, de 15 a 60 segundos, respirando profundamente, soltando forte o ar. Intermediários, vão executar uma leve flexão da coluna para frente, em direção aos pés. Agora então, pessoal, demonstraremos os exercícios de joelhos, a terceira posição do programa Multitraining, da parte inicial de solo, de joelhos, caminhando com as mãos para trás. Iniciantes, caminham um pouco, um pouco para trás. Intermediários, caminham um pouco mais para trás, proporcionando uma flexibilidade da parte anterior da coxa, do quadríceps. E, mais avançados, vão tentar cruzar os dedos, virar o polegar por baixo, proporcionando uma rotação externa da articulação do ombro, a articulação glenumeral, e apoiando as mãos no chão o máximo que puder para trás, olhando para trás. E, se possível, ainda, caminhando com os joelhos para frente, proporcionando uma amplitude completa do movimento. Lembrando que a amplitude, ela não importa. Quem consegue mais, faz mais. Quem consegue menos, faz menos. Então, agora, pessoal, demonstraremos os exercícios na posição em pé. A quarta posição da parte inicial, a parte de solo do programa Multitraining. Lembrando, primeira posição deitado, segunda posição sentado, terceira posição de joelhos, quarta posição em pé. Então, na posição em pé, os pés levemente afastados, na linha do ombro, cruza os dedos, braço para cima. Estende o cotovelo. Muito bem. Respira fundo, solta forte o ar.